Ah não, brother Vai vir a ganha do DOS aqui Mano, do céu É pra isso que os caras tão ganhando todos os campi, véi Oh! Oh! Ah não, véi Caralho, mano Artição, véi, olha isso Pode contratar aí, ó Orgs, contratem Ah não, eu não acredito que esse cara fez isso, mano Eu realmente não acredito que esse cara fez isso, mano Tapete menos 87 Não acredito que esse cara fez isso, mano É um aleat, esse arrombado, mano Nossa, mano Ele abriu, ele abriu, achei que ele não ia abrir, cara Ninguém abre ali, mano Basta entrar no PandaSkins Utilizam os dois codiguinhos que eu deixei na descrição Pra vocês ganharem itens de graça Não esqueça dos variáveis benefícios de graça Que o site libera todos os dias pra vocês PandaSkins, primeiro link na descrição Vou pegar C4 Não, calma, eu vou mirar um pouco aqui Só pra ver se já faz Aperta aqui, tá perto de mim Tá Nossa, me humilhou agora A janela pulou Aí ele me humilhou agora Pode tá comendo, ele tava comendo pro meio Ele pulou a janela pro meio Pode ter sido fake até, acho que o B vai tá comendo Vem, 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 tá aí Uma vez, eu comprei o Coldzera Eu comprei o Falenzeira Eu tô comprando é geral O pai ganhou na Mega e os Kikabau Seqüência, Júnior também tá por ali Vai fazendo abertura buscando o seu oponente Que isso? Não, não, não Não, não, não Ai, tá certo, tá certo, tá certo Olha o Gui Vai esquerda, 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 esquerda Esquerda Vai, 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 vai Esquerda, esquerda Desculpa Foi muito preciso Passou, escondiu Não é, ué, ué Oh, isso, meu cara vai passar, Júnior Ah, banco, banco, banco Meu Deus É isso aí, mano É isso aí, mano Ó, tem CT, tá Diogo, mais um, acho Ai, dá pé, dá pé, dá pé Tá tendo a boca de fundo Passou um Olha o Frost Me matou na smoke do fundo Me matou na smoke do fundo, vai Meu Deus Caralho Menos a 12 Mas é bom É, é bom, não é boa por dinheiro Opa, vamos, velho Olha aí, mano Aço azul, nômade Maneiro, bonita Bonita, bonita Boa, boa Zero, 34 Quero ver a bug de novo, galera Mais um tapete, eu acho Mais um carroça, mais um carroça Saiu da carroça, subiu na carroça Subiu na carroça Subiu na esquerda Subiu, né, ele voltou, velho Mais um Tão na liga aqui, colado na liga aqui Corta o meio Mais um, mais um Liga S nele, Liga S nele Liga Não vem pro metal, não vem, não vem Não vem pro... Boa, boa, boa Beleza, vamos se zerar Tem uma varanda aqui, mano Tem uma varanda aqui, mano Ah, mano, desmocaram tudo aqui Ficou um gap Ih, bro, tô perdido aqui, peraí Faz a vida que eu tô com a costa Boa Tô com a costa, tô com a costa Tô chegando Tô com a costa Beleza? Tá 4HS de Eagle aí, ó 2x1 Matei Não, 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 não Tá na vida, velho Peraí Não, não Peraí, peraí O cara matou dois na faca, é isso não? Dois E se duro, vai ser terceiro agora Três 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 Falei que ia ser o terceiro agora? Não, 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 não Não, não Foi muito time, cara Foi muito time Tá valendo Cara, moleque Eu vou jogar Peguei ríga e peguei janela Pula rato, André Pula rato, André Pula rato, André Pula rato, André e passa por isso passa por isso não tá não pode ir e eu tenho um de amor mano vai ter bem desse rolê vai dar bom para alguns times ao poderia falar para a minha quantos meses já estou aqui eu só sei contar até 10 quero ser um dia como você como o chat todo né se falou como o chat mamou x não falei como o chat todo e aí ainda ficou sem arma excelente bala litrinho com a wp olha quem foi mais rápida no gatilho dessa vez virou se consegue fazer eliminação agora pega c4 e já vai caminhando em direção bom site da b situação de retomada com duas jogadoras do mi br e tem duas jogadoras que não possuem o kit defuse tem flash bem que tem smoke porém né fica complicado tem que acelerar o passo porque senão o tempo passa o tempo pune demais vitrinho e o disparo para cima das jogadoras e agora já sabe do posicionamento vamos ver no trabalho tem esmoque por lá meu Deus acertou mas não puniu agora sim traz eliminação que que é isso o Lime é o Lime é um belo filho da cara ele 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 o Lime é um monte de vaca cara estamos junto não o Lime é o Lime tá de sacanagem com a nossa cara o Lime é ele é muquirana o Lime é muquirana o O Liminha, se ele, não, que isso, tamo junto, viu, o Liminha, velho, o Liminha, ele só não baixa, jogo pirata, porque ia tomar ban, velho, 4.